E que nos ajuda, torna o equilíbrio. Música 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 Deus estava longe, Ele fez o meu amor Na minha fraqueza, Ele fez ser forte Quando me perdi, Ele me achou Deus estava longe, Ele fez o meu amor Na minha fraqueza, Ele fez ser forte Quando me perdi, Ele me achou Eu tenho uma grava, Ele me achou Eu tenho uma grava, Ele me achou E a dor e Ele me achou Se eu não me achou Eu não encontrei o meu cérebro Ele me levantou a vontade Se eu não me perdi, eu talvez Eu tenho uma grava, Ele me achou Ele me achou Se me for longe, Ele me achou Eu tenho uma grava, Ele me achou Amém. Amém.